Hello galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Daiane, eu estou com a Gabriela e com a Ana Beatriz hoje como convidadas deste canal. E o Teuzinho também que vocês já conhecem. Como vocês já viram aqui na descrição, a gente vai testar doces internacionais. É uma box ásia que a gente comprou na Shope. Essa aqui é o tamanho P. Eu vou deixar o link do vendedor caso vocês queiram comprar também. E assim que a gente abre, a gente tem essa cartinha bem bonitinha, fofinha. E tem aqui uma embalagem cheia de doces estranhos e exóticos que a gente vai experimentar hoje. Preparada? A gente não está pensando em uma banheira. Então tá, a ideia é o seguinte, a gente experimentar esses doces e fazer as reações aqui no vídeo mesmo. Então vai ser tudo na hora, a gente nunca nem comeu. Você já comeu? Não. A gente nunca comeu e a gente vai experimentar, então bora lá. Qual que a gente vai comer primeiro? Faz uma banheira mesmo. Ó, tem, acho que esse aqui é salgado, eu acho. Não sei. Corre, é salgado ou é doce? Não sei. Assim, eu não sei não ser salgado. Eu acho. Será que é? É, tem doce. Tem, acho que é doce. Tem coco. Então vamos comer isso aqui. Não é coco não. Não é não? Não. Vamos, vamos experimentar esse aqui primeiro. Olha, ele é assim. Eu vou tirar um pedaço aqui. Nossa, duro. Pensei que era mole. Pensei que era mole. Nossa, cara, parecia tipo um bolinho. Sim. Pera aí, a gente vai experimentar junto. Nossa, ele pegou com gosto, né? Vamos ver, gente. Um, dois, três. Parece cururuca, né? Doce. Mas tem um pouco de doce. É. Parece cururuca, mas tem um doce. Cururuca de cereal. É, tipo isso. Parece cereal também. Tem gosto de cereal, gosto de cururuca. Cururuca? Hum, e é meio doce. Mas não tem um pouco de doce. É. É uma mistura de doce com sal, mas é gostoso. É. Gostei. Me surpreendi. Vamos pro próximo. Qual que a gente vai experimentar agora? Um pro próximo. Hum. Acho que é coreano. Não. Não é não. Não sei. Eu não leio. Vamos experimentar esse. Esse aqui eu sei que é de morango, porque tem um moranguinho aqui, ó. Aí não é. Aí não é, já pensou? Vamos experimentar esse. Asiático. Acho que é asiático. A ásia é boa. Gente, ó, as embalagens deles é muito boas. Nossa, cheira a bolacha, ó. Não dá bolacha. É que ela cheira a aquelas bolachas recheadas ali. Ai, é, olha. É tipo... É o que eu quero fazer a luzinha. Só até eu. 3, 2, 1, vamos lá. Ó, a mulher tá dormindo. É gostoso também, né? É bolacha recheada. Só não é bom comer antes de ir pro dentista, viu? É goiabada que tem aqui dentro, não é? E o 3 é de morango. Como assim? É goiabada de morango, vamos ver assim, geléia de morango. É, acho que é geléia de morango. E é tipo uma bolacha mesmo, recheada. É gostoso. Vamos experimentar qual? Escolha aí um agora, Ana. Já escolhi dois depois da galera. A gente tá fazendo dos maiores pros menores, né? Sei lá, eu tô pegando aleatório. Pode pegar aí, a gente vê. Qual que você quiser experimentar? Qual que você tem vontade? Olha, a Ana escolheu esse. É. Todos é de comer, né? Eu acho. Ele é assim, parece ser um bolinho recheado. Pega aí, Teu, pega. Ele parece que tem ar dentro da embalagem. Ele é um bolinho recheado. Vamos abrir. Quer abrir? A Ana vai abrir. Bora ali? Bora. Tem que abrir, porque meus dedos não estão pegando mais, né? Dois mil anos depois. As embalagens deles são muito duras, né? São muito boas também, né? É difícil de abrir. Espera aí. Beba o que é a primeira experiência. Gente, parece que é café. Café? Não sei, cheirou café. Olha. Esse é assim. Ele é tipo um pão de mel, alguma coisa assim. Pão de mel. É pão. Eu acho que é chocolate, mas não cheira ao café? Pode ser... Ou não? Café de jantar. Pode ser? Não, cheira café. Café de jantar. 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 0,100%. 0,100%. Ó, o dentro ele é assim, um bolinho mesmo. Você vai experimentar esse, Théo? Ô, o que é cheiragem? Cheira. Parece que ele tem... Como é que é o nome daquele coisinho? No próximo vídeo eu tenho que participar também. 3, 2, 1. É um bolo. Bom, eu acho. É pão de mel. É pão de mel mesmo. Não é? O marshmallow dentro. Só que não tem mel. É, é um pão de mel que não tem mel. Ele tem acho que o marshmallow, alguma coisa dentro. Mas é um normal. Até agora, nada me surpreendeu assim. Dos que a gente provou, né? Até agora é tudo. Só o nome. Esse aqui é mais ou menos. Esse aqui não. Tudo normal. Tudo doce e normal. Só o nome. Ó o ar. É de que? Eu sei que eu sei. É de que eu sei. É de que eu sei. É de coco. Ela te esquece aqui porque é de coco. Tem o desenho do coco. O outro que te desenha de morango não tinha gosto de morango. Vamos abrir. É de coco. Aí tem um monte de coisa na embalagem. Vamos ver se é bom. Uma eternidade depois. Não é difícil? As embalagens são bem... É tipo assim, o corpo lá é por isso que é magro, né? É. Alguém consegue abrir pra comer? Esse aí não se põe nem pego, não. Não tem nada. Ele é duro. Gente, ele não tem nada dentro. Ele é só um buraco dentro. Ele é doce. Gente, é leve. Bem leve. Ele lembra muito aquele primeiro que a gente comeu, não é? Olha, pode aproveitar já. Eu acho que é igual aquele primeiro. Aquele primeiro. Eu acho. Vamos ver. Não, não, não. Não, é diferente. O sabor. Pipoca. Só que esse é ruim. Você gostou? Não. Ele não tem gosto de nada praticamente. Ele parece milho. É mais leve, mas ele é diferente. Ele não é igual. Assim, o sabor. Aquele primeiro. Ele parece mais uma pururuca. Esse aqui ele é mais pra milho, assim. Pororoca. Né? Pororoca. Milho fan. É, ele lembra o milho fan. Então eu vou abrir esse aqui, ó. De um gatinho. Blue Bell. É, não pode falar. Ó, ele é fofinho, assim, ó. Eu acho que ele é tipo machimelo. Blue Bell. Ele é de Blue Bell. Blue Bell. Blue Bell. Aêêêê. Nossa, ele é esquisito. Nossa, ele parece, sabe o quê? Aquela slime. Slime que o povo faz. Só que... Slime. Eu já pensei comestível. Nossa, olha, é sério. Parece slime. Só que a slime que eu tinha feito, tipo, comestível, ela não tinha esse jeito. Olha como que ele é. É tipo uma massa, ó. E tem um recheio. Nossa, olha só. Ah, ele tem recheio? Tem. Um recheio de morango, eu acho. Ah, de Blue Bell. É, isso aí é de Blue Bell. Não, ele não é dessa cor, não. O que que é Blue Bell? É uma fruta de lá? Ah, é tipo um... Mistilo. É tipo um mistilo. É, mistilo. Mistilo? Mistilo. Mas é mistilo. Como é? Mas tem gosto de Blue Bell. Tem gosto de remédio. Mas Blue Bell tem, você pode ver essa dor. Tem gosto de remédio, de tipo, remédio infantil que eu dou pro Théo. Mas você tem remédio? Você toma o remédio e você dá pro Théo? Eu experimento pra ver, porque ela fala que é docinho. A Ana vai ver. Pode abrir. Se quiser a tesoura. Eu também acho. Ele é tipo aqueles lá de... Porque eu falo, mas a estética foi garante muito. Gente, eu tô com a tesoura, amor. Tem. Uma tesoura aqui, criança. Deixa eu ir tirando o lixo. Esse vem com cabelo. Tudo certo, por aqui. Tô mal, amor. Pera. É duro também? É. Eu tô vendo a pessoa, deve dar sabor também. É a mesma coisa daquele primeiro. Ah, é. Deu doido. Não, não, não tem uma boa. A mesma coisa da outra. De igualzinho primeiro. Gostoso. Pururuca com... Acha que esse aqui é um pouquinho mais... Não é azedo. Não, esse aqui é um pouquinho mais forte. Isso, forte. Gostoso. Esse eu gostei. Esse eu comeria de boa. Olha lá. Tem que ser igual. Ah, não, gente. Sério? Não, não, não. Esse aqui é bonitinho. Nossa, esse é diferente. Ele tem o recheio. Parece aquele negócio lá que a gente come, sabe? Da casquinha de sorvete. É, ele lembra a casquinha de sorvete. A aparência, né? Não sei o sabor. Nossa, eu sou muito bom. Só que eu acho que ele tem um marshmallow dentro, ó. É, eu também. Vamos comer? Bora, vida. Bora. Bora, tem. Hum, esse é pra eu empatei. Chocolate branco com casquinha de sorvete. Uhum. A casquinha de sorvete, o gosto. Com chocolate branco com recheio. A gente abre... Ou baunilha. Ou baunilha. É. Me lembra muito de tipo um sorvetinho, só que não é gelado. Grape. Né? Gostei. Também é sorvete. Vamos experimentar o último de todos. A gente acredita que ele é salgado, porque, tipo, tem uma carne aqui. Ai, daí eu já dou uma carne aqui. Vamos ver se ele é doce ou é salgado. Muito difícil. Ele vem tipo umas bolachinhas assim, ó. Eu acho que vai ser legal. Parece naquele... aquelas bolachinhas que eu fizeram. Eu tô gostando de ser apimentado. Verdade. Na Coreia eles têm muita coisa apimentada. Olha como que é. Ele tem tipo... Ah, quebrou. Como vocês podem ver. Ele é bem frágil. E ele tem tipo uma areia aqui em cima. É... parece... Pimenta, não sei. Pimenta, não sei. E... orégano. Nossa, é salgado. Eu acho. O cheiro tá parecendo de salgado. Não é bolacha, não tem? Hum, é salgado. É doce. É doce ou é salgado? É salgado. Não é? Não é? Não é nem salgado, nem doce. Rapaz, eu acho que você já tá não prevendo nada. É tipo assim... No final você tem salgado. É aquelas bolachas que é salgado, mas você vai mastigando ela, tem um adocicado. É. Muito bom, gostei. Mas é gostoso. Ele é bom? Não, eu gosto da carne, não é tão forte. Mas é de churrasco, é de churrasco. Nossa. Eu gostei. Pronto, João. Pronto. Não tem aqui. Tá lá, assim, tem até carne. É churrasco, é muito bom. Gostei. Considerações finais da nossa Asia Box. Bom, o que que eu achei? Eu gostei muito porque vem bem variado. Não é aquela caixa que vem tipo o mesmo, vários do mesmo. Vem bem variado. É, as balinhas nem muitas, mas não é repetida. Cada um é de um sabor, né? A gente tem que comer todas as balinhas, porque ia ficar muito longo o vídeo. E eram balinhas, né? Mas enfim. Eu gostei, eu acho que eu mais gostei do que odiei. Tem uns que eu não compraria. Tipo assim, se eu estivesse lá, morando lá, eu não compraria pra comer. Mas eu mais gostei do que odiei. Não achei tão diferente assim, não. O que que vocês acharam? Eu gostei bastante. Não é tão diferente, né? A maioria é gostoso. Esse último, você não gostou? Nossa, eu gostei. Eu amei. A produção disse que não gostou desse último. Eu amei. Esse último, pra mim, foi o melhor. Foi o melhor. Pra mim, não. Pra mim, foi a balinha de milho. A balinha de milho também é boa. Os melhores foram... Nossa, que foram? Não lembro. Aquele, esse aqui, ó. Ah, o do marshmallow com chocolate. Eu gostei doce doce do que? Assim, eu não vi nada demais. São doces normais, iguais, iguais, iguais. Bom, eu não vi nada demais. O gosto é bem parecido com os nossos aqui, mas eu gostei muito da experiência de provar os doces deles. Então, o link vai estar aqui embaixo, caso vocês também queiram experimentar. É lá no aplicativo da Shopping. Eu vou deixar o link do vendedor que me vendeu. Eles têm a M, a G e a extra G, que é uma que vem com refrigerante e tudo mais. Então, é isso, gente. A produção tem uma surpresa aqui pra gente agora. Eu não sei o que é. Eu espero que não seja bicho. É doce. Ai, pudim. Pudim. O nosso doce mesmo. De que eu posso comer? Agora esse eu também como. Ah, agora esse você não vai experimentar, não. Então, era isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se deixar, deixe o like, se inscreva no canal. Obrigada, meninas, pela participação aqui comigo. Por arriscarem. Por se arriscarem comigo nessa aventura. Gostaram? Sim. Então tá, eu vou deixar o Instagram delas. Pode deixar? Pode. Eu vou deixar o Instagram delas aqui pra vocês seguirem elas lá, tá bom? Então, beijo, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.